No vídeo anterior eu apresentei para vocês o que é o Roblox, ensinei a instalar o Roblox e o Roblox Studio, e mostrei para você a interface e os comandos básicos do Roblox Studio. A partir de agora nós já vamos começar a criação de jogos, mas primeiro a gente tem que se localizar o que nós vamos realmente fazer, tá? Qual é o passo a passo? Bom, primeiramente, o contexto principal dessa série, eu quero dizer que a gente vai criar mundos e experiências virtuais para um a múltiplos jogadores. O que seria isso? Esses mundos e experiências podem ser tanto jogos, como também o nome diz, simplesmente mundos, ou simulações, ou experiências, com o intuito de aprender a desenvolver jogos, desenvolver experiências no Roblox, desenvolver experiências para compartilhar, enfim, é uma jornada de aprendizado, uma jornada de exploração, e uma jornada de diversão. Eu já dividi aqui alguns tópicos que são fundamentais não só apenas no Roblox, mas na maioria dos motores de jogo, seja uma engine 2D ou 3D, mas vamos começar aqui pelo Roblox, tá? Esses tópicos envolvem tanto o Roblox Studio, como também muito, muito de scripting com Lua. Principalmente por causa disso, você tem que dominar Lua para começar essa série, para desenvolver jogos com Roblox. Então tá aqui, nós instalamos já, nós já aprendemos a interface básica. Nós temos partes, materiais e âncoras, caixa de ferramentas, junções e articulações, eu vou tentar seguir sempre nessa linha, mas as coisas vão acabar pulando uma hora ou outra, entre um e outro, porque pode ser que aqui a gente esteja abordando game loop, loop, mas seja interessante falar em teleporte. Aí nós estamos abordando input, mas a gente vai querer persistir alguma coisa relacionada à posição do jogador. Então nós vamos ficar pulando entre um e outro, e talvez, naturalmente, essa lista pode tanto aumentar quanto diminuir. Mas a princípio é isso daqui, tá? Essa imagem e esses tópicos estão disponíveis para download no nosso site, o link está na descrição do vídeo. E a partir dos próximos vídeos começaremos a criar os jogos.